E na Praça dos Três Poderes em Brasília, um marco da capital federal, o presidente Jair Bolsonaro recebeu indígenas e suas lideranças. Lideranças indígenas se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, na pauta, a busca de investimentos para a produção no campo. Nós precisamos linha de crédito para investimento, desenvolvimento, produção de lavoura e várias produtivas. Então, nós apresentamos esse pedido oficial para o presidente da república. Segundo o IBGE e a FUNAI, o Brasil tem quase um milhão de indígenas. Eles estão divididos em 305 etnias e falam 274 línguas originais. 60% vivem na área rural. Depois do encontro, Bolsonaro seguiu até a Praça dos Três Poderes, onde interagiu com os povos tradicionais. Nós temos o dever de atender o que eles querem. Hoje, 14% do território brasileiro é marcado como terra indígena. Imagine se 1% disso, ou 5% disso, pudesse realmente entrar de forma legal no tocante de agricultura.